Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, estamos indo pra onde, Mano Maia? Vamos para um evento da Love Funk. E esqueça tudo, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. E não esquece de se inscrever aqui embaixo no Instagram. Então, bora pro vídeo? Bora! Eu tô no carro, super atrasada, falta tipo dois minutos pra gente chegar. E eu tô passando maquiagem. A gente já levou nosso capenga. Capanga, nosso amigo chato. Não, ele é nosso capanga. A gente já levou ele, me deu que ele tava lá em casa de penetra. E a gente falou assim, ah, então vamos com a gente já, né? Aí ele foi com a gente. Na verdade ele tá indo. A mamãe tá indo também. Ah, não me diga, porque sempre vai. A mamãe vai pra todo lugar. Eu nunca vou sozinha pra nenhum lugar. Eu tô jogando um jogo de futebol da Love Funk. Espero que eles ganhem, espero que eles ganhem. E eles contra quem? Eles contra, sei lá. Nem sabe. A gente nem sabe se eles vão jogar, a gente vai fazer isso. Vai jogar sim, gente. É eles contra algum time lá. É isso, gente. Tô gripada, então se eu fizer... Não brinquem, tá? A Milena tá se maquiando no carro. Já tô pronta. Olha a minha sobrancelha, eu fiz hoje. Tá muito de mandrake. Vou sempre ir. Vocês tão rindo da minha cara? Ficam rindo da minha cara, eu não entendo. Tão sabem me irritar também. Vocês bora, gente? Chegamos. Tá tudo uma confusão. Que a gente entra, não entra. Agora a gente já siga um cara que falou que vai levar a gente pro lugar certo. Mas não sei se é o lugar certo, entendeu? E eu fiz a minha mente no carro, ficou desse jeito. Tá uma moça. Não, ficou muito bom, só tá meio borrado. Meu Deus, borrou mais. O que você tá achando disso? A minha mãe falou que tava calor, né? A gente tá com... A gente é um pouco de calor aí, que você tá morrendo de frio. Olha só que a gente encontrou aqui. Foi uma demora pra gente conseguir chegar. A gente também. Mas chegamos, encontramos e encontrou o canal. Olha o canal. Ah, não dá. Não dá. Fala que vocês tão esperando a gente, não tem mal. Fiquei esperando uma ocota. Falei, vocês vacilaram. Aí o seu lado, ele me carregou. Aí ele ficou lá em ter uma ocota. Aí a gente foi lá e achou ele. Ó, agora pra eu gravar meu vlog, eu vou gravar tudo isso. Por que você não vai gravar? Ah! Eu te esqueço. Eu só vou emprestar aqui pra gente proje. Não, ele abandonou. Ele troca. Ele troca. Ele troca. Aí você vai lá, eu já vou lá conversar com uma mãe. Não! Vai conversar com uma mãe. Você é doido? Só me. Não vai roubar minha mãe. Coisa nenhuma. Vem aqui pra cá, eu te busco aí. Eu vou buscar tudo pra mim. Se não, eu vou lá pra casa dela. Esquece você, esquece o nome. Vou ficar lá só. Cala a boca. Mentiroso. Mentiroso. Não, não. Ele chega... É meu. Mas ele fala isso, mas ele chega na casa e fica lá nos quartos. Ajuda a gente a fazer tudo. Ai, menina. Que bom. É. Que bom. Vão do pensação. Que mentira. Quando ele vai pra nossa casa, ele fica nos perturbando. Eu não queria falar nada, não. Mas também é aquele lugar que ele vai entrar. Eu tô com corrente. Ai, caralho. 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 Ó, fala aí o depoimento de vocês. Espera aí o Xangai. Sumiu? Vai sumir. Depoimento. Porque esse jogo vai ser 7x1. 7x1? Qual é o seu depoimento, Mano Maia? Mano Maia tá com sono. Qual? Qual é o seu depoimento? Eu tô muito brata. Mano, fala aí, pai. Explica tudo aí. Tá 5x1. Tá 5x1. Tá 5x1 pra aquela pessoa que só fez um gol até agora. Pra eles virarem, eu dou 100 reais. Falta o meu depoimento. Tá 5x1, mãe. Você perdeu porque você ficou focando com as pessoas conversando, entendeu? E tá 5x1. Mãe, vai lá comprar comida pra mim. Vamos comprar comida? A gente pode ir pra você? Sei. É gol de sol? Eu, eu vou. Eu tô indo comprar comida porque tá assim. Tá crítico, Ju. Tá um frio do caralho. A gente tá morrendo. Caralho. Gente, eu tô com gelona de frio. Mano, mas a gente veio pela... Não, a minha mãe lançou pra serra. Lá vai tá sol. E aí, a gente tá morrendo. O Xangai já sumiu feio uma hora na fila pra comer, mas comida, uma delícia. Tá, tá quanto? 7x3. Tá 7x3. Como assim? Depois, o Xangai vai lá pra casa, a gente vai levar ele pra resenha. Vamos fazer, vamos pra resenha. Não é Xangai? Tá animado, não? Sim. É, 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 é. Gente, olha a felicidade de Xangai que ele vai pra resenha. Muito feliz, entendeu? Muito alegre. E é isso. Vamos morrer de frio, vamos jogar com a casa. O que? Você tá muito bom? Não, elas vão pra aqui, elas vão pra resenha. É. Depois eu vou pra casa dela. É! Depois de dois anos. Só conversando com a mãe dela. Ai, caralho, deixa aí, então. Só você querer papo. Ah, também é pra resenha, não. Amigas pra sempre. Amigas pra sempre. Amigas pra sempre. Olha a excluída. Olha a excluída. Oh, 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 oh. Isolar. Isolar. Quebrou a amigas. Para de quebrar minha amigas. Eu não gosto da amigas deles. Muito invejosa. Muito invejosa, tá? Tá revendo nessa comissão. Ele tá com essa cara de pôr porque ele gritou comigo zoando e eu briguei com ele, tadinho. Você tá nervoso? Eu briguei com ele, gente, tadinho. A menina foi malu, mexe dentro. Mas eu o assustei, ele gritou de um jeito zoeiro. É? Ele fez desse jeito, eu assustei muito. Que nervosa hora, subiu tudo aí, né? Gol, é gol, é gol. Gol. Pera. Foi gol pro Tuchinho. Mentira, mentira. Não, não. É brincadeira. Gol. Não foi não. Foi sim. Veio todo mundo aqui pra casa, ó. O que vocês estão fazendo? Estão cantando. Agora, agora. Ela virou na dor de ar. Até de manhã. A mamãe também. Vai, tá? Ela virou na dor de ar. Ela virou na dor de ar. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Vamos brincar de jurado? Esse aqui é pra dançar. Vamos brincar de jurado? Então, pausa. Pausa. Ó, os jurados tem que ficar três sentados lá. Basta isso que eu vou ser o primeiro cantor. Vai, vai lá. Vai cantar uma música. Pode ir pra ver. Vai cantar uma música. Vou colocar uma música aqui bem, girl. Bem assim. Vai! É The Voice Kids agora. The Voice Kids, pode falar. Vai! Vira a cadeira, vira a cadeira, vira a cadeira. Vira a cadeira. E aí, irmão, ser sincero, hein, Xangai. Eu não sou seu babalogo não, hein, Jando. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Alguém já ouviu do Xangai? Tá. O que você vai cantar? Bom, como eu não sei muito dessa música, eu vou meio que fazer um pouco assim. Ah, não dá. Vai cantar capela? Vai de tudo, hein. A gente vai aprender a colocar... Depois eu ponho tudo. Alto tune. Depois que só tem alto tune. Vou jogando na tua cara. Pai, a voz, a voz luta. Patinha girando, só paguei a luz, por favor. Pague a luz. Pague a luz, pague a luz, pague a luz. Pague a luz, pague a luz, pague a luz. Que luz, que pra gravar no escuro. É. Não, alguém soltar a luz. Você vai cantar essa? Vai, eu vou. Oi, já viu? Aham. Aham. Isso é pra vocês. Eu sou da nova pessoa pra gente essa noite. Hoje eu vim cantar e vou na luta. Vou gastar mais um milhão. Só quero ampar você. E quando amanhecer... Pra dançar pra você, né? Que paz, mãe. Procure amparo na minha mão. Pra dançar a minha mão. Você tá... Vem cá, vem cá, vem cá, minha boca não vá, não vá, não vá